S.O.B. 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 Sporting Ale! Força para a Galê! O S.O.B. S.O.B. Aleão! Força para a Galê! Está a decorrer esta semana a Final Four da Taça da Liga em Leiria. A cidade respira futebol. Na terça-feira o Sporting foi eliminado pelo Sporting de Braga. E na quarta o Benfica foi eliminado pelo Sturil. Estes resultados, por um lado, complicam a economia local, pois a massa adepta dos eliminados é maioritariamente superior à dos finalistas. Mas por outro lado, significa uma redução de potenciais confrontos entre adeptos, resultando em maior segurança nas ruas. Este sábado, às 19h45, Braga e Sturil defrontam-se no estádio Dr. Magalhães de Pessoa. Abertura Para mais. Para mais. Tchau.